Senhoras e senhores, boa tarde, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça e nós viemos de vermelho e preto para simbolizar o dia 25 de dezembro que assinala-se como o nascimento do Jesus Cristo, razão pela qual diz que é o dia da família endereçamos os nossos cumprimentos especiais de forma calorosa a você que nos acompanha com a família neste programa onde vamos fazer o balanço dos artistas a nível da cidade de Nampula razão pela qual vamos neste top homenagear o artista que mais trabalhou para o ano de 2023 vamos igualmente homenagear o artista mais rico da cidade de Nampula o artista que mais ajudou artistas a nível da zona norte razões pela qual te vou manter ligado ao programa Hora da Bagunça ao meu lado Ismael Trigo diretamente dos Estados Unidos de Nauticaliwa comigo está El Pedro Atizal nas filmagens que não está a poupar e não vai poupar hoje viemos para classificar aqueles artistas que muito trabalharam para o ano de 2023 não vamos tirar o mérito aos artistas que tanto fazem e como fazem a nível do entretenimento local vale a pena recordar que este passatempo vem mesmo por razões agueias aos outros artistas que muito mas muito pediram Hora da Bagunça e entretenimento Hora da Bagunça e barulho Hora da Bagunça também traz este top atenção na categoria do artista que mais trabalhou a nível da cidade de Nampula a nível do do entretenimento local Qual é? Quem? Quem? É Lil Wayne de Moss? É Alantzu? É Rei Anaconda? É Mr. Ama? É Professor Lai? É Dama Inja? É Messias Maricoa? É Filomena Maricoa? É Reinaldo Maricoa? Existem várias questões e Hora da Bagunça apurou isso por parte dos nossos internautas e classifica como o artista que mais trabalhou para o ano de 2023 nada mais e nada menos que dizer e chamar o nome deste artista que muito fez e como fez para o ano de 2023 senhoras e senhores senhoras e senhores o artista que mais trabalhou para o ano de 2023 com a canção mais popular neste ano de 2023 chama-se. Chama-se. Estás preparado? Estás preparado? Chama-se. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84 49 54 797 ou 84 75 86 234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Faz o que? Você escreve! Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Miteko Sawis. Consultor Médico. Seja bem-vindo a mais Consultor Médico 21. Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Chama-se Messias Feliciano Maricôa com a música Mauelani. Atenção! Esta é a música mais tocada para o ano de 2023. Vale a pena recordar que esta música faz parte do álbum O Esperado do Messias Maricôa, que muito era desafiado, muito era criticado por não cantar uma música inteira em uma rua. Messias Maricôa respondeu aos seus fãs e seguidores, trazendo esta música, que no seu álbum, composta por 17 músicas, é a faixa com mais visibilidade. A música Mauelani como a música mais tocada para o ano de 2023, a nível da cidade de Nampula. Nada contra com os artistas que trabalharam. Sabemos nós que o Bezaleu Cumprido também trouxe música, que claramente eu não posso dizer aqui. O jovem Lil Wayne de Oro também trouxe a música Muiki Shikampachane. Tem o Alan Tzu que trouxe Filho de Pescador. O Tony Fernando trouxe Amalia Kumar, muitos outros hits. O Professor Lai trouxe a melhor música de participação com a Dama Inja Bocas. A Dama Inja trouxe também outra música que, por sinal, diz a Mamaya Riquilela. Grandes músicas que claramente perturbaram a nossa classe de entretenimento das melhores maneiras. Mas, agora, a música mais popular e mais tocada para o ano de 2023 é a música do Messias Feliciano Maricôa Mauelani. Agora, como se chama o artista mais rico da cidade de Nampula? Como se chama? Como se chama? Será que você tem noção? Será que você já sabe qual é o artista mais rico da cidade de Nampula? Senhoras e senhores, o artista mais rico da cidade de Nampula é nada mais e nada menos que o Menino de Ouro. Menino de Ouro é o artista mais rico da cidade de Nampula. Olha que o Menino de Ouro possui uma empresa que claramente é vocacionada na área de telefonia móvel. Ele tem mercearia. Ele tem carros de luxo. Ele mata bicho em Nampula. Almoço em Kiliman. Vai jantar em Maputo. Ele, mesmo com qualquer evento, você consegue ver a sua presença lá. E é um dos artistas que muito é desapegado com a música. A razão pela qual nós vamos manter um contacto direto com o Menino de Ouro que atualmente reside na província da Zambésia. Este jovem que muito, mas muito fez na música. Eu vou pedir para a minha produção preparar um vídeo do Menino de Ouro porque vocês não estão a perceber. Menino de Ouro, nos seus vídeos antigamente já nos habituava com algumas ostentações. A dizer Cássio, Elez, Luiz Vitor, não sei o que. Mas agora o Menino de Ouro, não sei quem lhe aconselhou, relaxou um bocado. E Popa, e como Popa, atualmente no entretenimento local. Atualmente ele reside em Kiliman. E vai falar para nós, nesta edição, como o artista mais rico da cidade de Nampula. Atenção! O artista mais rico da província de Nampula, cidade, província, é o Menino de Ouro. E como se chama o artista que mais ajuda artistas a nível do entretenimento nortenho? Como se chama? Você tem noção? Você tem noção? Acredito que não. A nível do entretenimento nortenho, qual é o artista que mais ajuda os outros artistas? Senhoras e senhores, é esse mesmo. É esse mesmo. Vem de muito pés na província de Cabo Delgado. Este Cota possui e como possui o coração de Jesus Cristo. É alguém que te ajuda e não fala mal nas costas. É alguém que te ajuda e por sinal diz, não diz que te ajudei. Chama-se Juma Com Bola. Juma Com Bola. Diretamente de Cabo Delgado ganha como artista que mais ajuda os outros artistas. Na minha opinião também faz parte do artista com mais a nível da zona norte. Juma Com Bola que possui de várias músicas que por sinal viralizam nas nossas redes sociais. O Juma Com Bola é um dos artistas que menos envolve-se em polémicas. Juma Com Bola é um dos artistas que por sinal ajuda os outros artistas a vencerem. Nós vimos a última música do Juma Com Bola ao lado do Messias Maricóa. Que ambos estavam ali e pareciam nigerianos, tanzanianos. Mas através do investimento do Messias Maricóa também do próprio Cota Juma Com Bola. Que não poupa quando o assunto é interter a camada jovem, a camada adulta a nível do entretenimento local. Nesta altura vamos efetuar uma ligação com o artista mais rico de Nampula. Que por sinal reside na Zambésia. Este jovem que, como eu disse, mata bicha em Maputo. Arrumou-se em Kilimane e vem fazer necessidades maiores ou inferiores em Nampula. Chama-se Menino de Ouro. Atenção, é um pioneiro neste nome de ouro. Eu não sei se esses artistas quando se dão de ouro ficam ricos. Lilio N também se deu de ouro, ficou rico. Menino de ouro é de ouro, é rico. Menino de ouro, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Hora da Bagunça. Boa tarde, bom dia. Como estáis mais rico? Aqui está tudo ótimo, Menino de Ouro. As pessoas até, se calhar, podem estar a confundir. Que esse Menino de Ouro, quem é? Podemos só recordar, eu sei que está cansado a voz vocal. Mas podemos recordar uma música só do Menino de Ouro. Aqui em pleno programa, podemos recordar. Só uma só, pouco só. Vamos lá, Menino de Ouro. Sinta a sua vontade, sinta a sua vontade. Sinta a sua vontade de avisar, de despedir, que depois já estou na... já estou fora daquela careira mais, recordar a viver. Vamos recordar então. Só 30 segundos só, uma capela só de uma das suas músicas. Se inscreve, qual é que eu gostaria de ouvir o vídeo? Atenção, 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 menino de ouro, menino de ouro, já sentimos a sua falta na música, deixou de cantar o menino de ouro? Desculpa por que interrompeu, porque essa música aí vem a primeira parte, segunda, terceira, a primeira que é essa, Marimá Barca. Sim, sim, mas menino de ouro, nós já não conseguimos ouvir o menino de ouro na música, por que que acontece isso, menino de ouro? Não percebi, não percebi? Apontanei na carreira musical, porque agora vivo mais que a música, então não vejo o motivo disso aqui naquele, donde a carreira, apesar de que aquilo, são coisas que você pode sentar, ou que nem são música, que você pode sentar num sítio, estar já escolhendo as suas músicas, mas agora já não tenho tempo, o tempo só que tenho é só de contar dinheiro, é verdade, todos os dias. de contar dinheiro, é verdade, menino de ouro, esse dinheiro que você tem, que não compartilha, como é que, por sinal, conseguiu? Por exemplo, ter negócios, sabemos, como é que conseguiu ter esse dinheiro? É uma mídia, só uma mínima história. Eu sofri muito, bastante. Arrastei. Vivi um bocadinho de aparência num tempinho assim, mas isso estou a falar de 90 e tal. Ok. De 90 e tal. Mas depois de, eu sei, pensei em Tocolo, que é minha terra natal, Tocolo, ilha de Moçambique. Ilha de Moçambique, já é a localidade de Tocolo, onde sempre provém as mangas, porque as mangas vêm da minha terra. Ok. Ilha de Moçambique, eu vendi mangas, vendi limão, vendi papaia, vendi... Muita coisa. Sofrimento, não sofrimento, minha mãe já acabou saindo de Nampula, acabou saindo de ir, e depois, cujo, depois de dois anos, ela chamou-me para vir, apresentar em Nampula. É claro, não sei como é que foi aquilo, mas seu estudo iluminou meu caminho. Entrei naquela diângarela musical através do Faleceto, o Reflexo de Godão. Ok. E a sua alma descansa em paz. Ele, o meu mestre, é meu supertudo. E a... E o Reflexo de Godão. Ok. E vamos lá, menino de... Então, hoje, se já sou o que sou, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e segundo a minha mãe e os meus pais, porque eu sou o único filho da família, dos dois lados, paterno e materno. Uau. Ser irmão, ser irmã, ser ninguém, dos dois lados. Uhum. E até neste exato momento que eu vivo, eu repito, em Zambésia, em Zambésia, em Zambésia, província de Zambésia, distrito de Cuba. Uau, uau. E menino de... A minha economia, a minha economia toda, a minha economia toda. Uau. Está por aqui. Estás por aí. Menino de ouro, na verdade, nós não ligamos muito para conversar assim, mas só queríamos saber a última questão. Como é que... Como é que te olhas agora? E como é que te olhavas na música? Será que se continuasses da música, terias esse estatuto que tens agora? Por exemplo, conseguimos ver mercearias, carros, epa, viagens daqui para aqui. Será que se continuasses na música, estarias assim, menino de ouro? Infelizmente, por isso que eu digo, ou estou a dizer, que agora vivo mais que a música. Sim, sim. Então, não vejo necessidades que vão voltar para trás. É muito, muito, agora que ficou, epa, as ofensas. Então, eu não tenho paciência em tratar, já não é música. São ofensas. Então, epa, não me convenjo. Deixei aquele caminho para o meu puto. O que é? O Lili Uen de ouro. O Lili Uen de ouro. Atenção, o menino de ouro deixou a carreira musical para o Lili Uen de ouro. E o meu puto, ele me respeita, eu respeito, tenha feito sempre viagem para o Lili Uen de ouro. Vem de carro pessoal, quando chega meu vindo, não vindo de carro pessoal, quando chega aqui, epa, ele pode vir aqui e levar aquilo que ele deseja. Ele está cheio de carros, de motos grandes. O que ele quer? Uau! E essas motos grandes, carros, são de menino de ouro? Um menino de ouro. Atenção. E vamos lá, um conselho para os artistas da cidade de Nampula, só de certa forma para começarem também a procurarem dinheiro, para além da música, né? Porque eles fazem muito dinheiro na música. Mas também para aquela classe que não procura dinheiro, qual é o conselho? Eu gostaria que fizesse ou seguisse os meus caminhos, que pelo menos amanhã, depois da manhã, possa chegar ao meu nível. Não tenho nível da carreira musical, porque posso não conseguir nenhum deles, porque podem ser superiores mais que a mim, ou são superiores mais que a mim. Mas na parte do bolso, eu sou o mais velho. Ok? Na parte do bolso, o menino de ouro é o mais velho. Neste exato momento, neste exato momento, neste exato momento, me encontro no hotel mais luxuoso, o hotel mais caro do distrito de Mucuba, que é o Hotel Sumea. Neste exato momento! A tomar café, expresso. Atenção! A espera que o menino de ouro, que estou sendo preparado. Atenção! Se estás online, liga vídeo direito para consumares. Uau! Não, 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 não. Nós sabemos que o menino de ouro é de ouro, por isso que é o artista mais rico da cidade de Nampula. Mas aqui no estúdio tem câmera, menos, que estão a desmentir isso. Depois eu hei de ligar para, de certa forma, ver aí se na verdade é isso mesmo. É? Mas se liga, posso ligar para o meu 8 de quarta, todos os números têm o WhatsApp. São quatro contatos que eu tenho, mas todos os contatos têm o WhatsApp e todos os contatos de fala. Ok. E o cameraman está a insistir de que, será que na verdade é verdade isso? Mas nós não podemos fazer o vídeo chamada aqui. Ou não sei, o cameraman, o que é que está a sugerir? É? Pode ligar.